A comitiva testar positivo para a Covid, o ministro da Saúde vai trocar de hotel em Nova York. Marcelo Queiroga vai deixar o hotel de luxo por outra hospedagem com um custo menor. Segundo a assessoria de imprensa da pasta, os custos da permanência no local não serão pagos pelo Palácio do Planalto nem pelo Ministério. Queiroga está em quarentena desde terça-feira. Ele participou da comitiva presidencial que foi a Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU. Nelson, reta final para Angela Merkel. Neste domingo os alemães vão às urnas para eleger o...